Tag de pedágio de graça e pelo mesmo preço do guichê. Transferência de dinheiro por SMS e até por Whatsapp, sem mensalidade. Dá até pra você escolher o cartão, que cor que você vai ter no seu cartão. Dá pra customizar o nome. É meu amigo, esse é o C6 Bank. Mas será que é tudo isso de bom que a gente tá falando? A gente veio aqui conferir em São Paulo, trazer pra você esse C6 Bank. Vale a pena? Opa, bom demais da conta! Essa é a nossa série Tudo Sobre. Onde a gente visita as principais empresas financeiras de bancos digitais, cartões de crédito sem anuidade. E hoje a gente veio aqui no C6 Bank trazer mais informações pra você dessa conta digital, desse banco digital. Até tem diferença, tem empresas aí que não é banco de verdade. E a gente vai esclarecer tudo isso pra você, né Max? Obrigado por receber a gente aqui. Exatamente, prazer. Tudo bem, Max? Tudo ótimo. Max, conta pra gente, eu queria saber a história do C6, que é um banco bem novo, né? Perfeito. Conta um pouquinho pra gente de onde veio o C6 e que fase que a gente tá nesse momento. Exatamente. A gente tá mais ou menos um ano e meio trabalhando pra lançar o que a gente tem hoje de oferta pro mercado, né? A gente lançou em maio pra teste com alguns usuários, testamos até o final de julho e em agosto lançamos pro mercado. E o legal foi que a gente chegou a 200 mil clientes já no lançamento pro mercado, né? Então isso é um atingimento bem bacana. Muito legal. E você estava contando pra mim que os funcionários eram correntistas antes de abrir pro público. Então vocês testaram aqui dentro antes de... Exato. A gente tem que fazer muito teste, né? Que legal. Ou seja, dá confiança pro usuário que a gente tá aqui com tudo certinho. Então a gente testou com funcionários, testou com fornecedores, empresas, amigas. Depois abriu pros beta testers testarem, então heavy users que entraram logo em maio. Em agosto a gente abriu pra todo mundo e tá aí desde lá. Muito legal, Max. Como é que você enxerga esse mercado brasileiro de bancos e contas digitais? Porque nós estamos vivendo agora talvez a aurora do nascimento de bancos digitais. Alguns até improváveis de empresas de varejo lançando contas digitais. Como é que você vê isso e como o C6 se posiciona de maneira a se destacar no mercado? Como é que o C6 oferece e como ele se posiciona? Perfeito. O C6 se posiciona pra ser um banco completo. É isso que a gente tá construindo e obviamente todo mês a gente vai lançar novidades atrás de novidades exatamente pra chegar no que o cliente precisa. Então o que a gente vê no mercado é que hoje a tecnologia é um meio pra gente conseguir levar todas essas soluções. E por isso que você falou um pouco desse boom aí que a tecnologia fez com que conseguisse levar com facilidade pra 100% da população e isso é importante também. Então aqui no C6 qualquer tipo de cliente vai ver uma oferta que melhor adere a ele. Por isso que a gente começa com uma oferta básica 100% gratuita. Legal. E acho que é importante dizer isso. Muitas pessoas não fazem ideia de que existem arranjos de pagamento, contas digitais e bancos efetivamente. Vocês construíram um banco do zero, não é isso? Exatamente. A gente tem uma licença de banco comercial full. O que isso impacta pro usuário? Desculpa te interromper, mas pro usuário o que isso impacta? Acho que principalmente a gente é altamente regulado, a gente pode ofertar todo o leque de produtos que qualquer banco pode oferecer. Então a gente não tem limitação exatamente na construção dessa oferta bancária. Então a gente almeja ser um banco e atende por completo a necessidade do nosso cliente. Talvez a mudança de mindset que a gente está presenciando hoje é as pessoas não precisarem ou não criar aquela necessidade de ter agência física e ir lá conversar com o gerente, tomar um cafezinho com o gerente. Isso vem mudando bastante porque os arranjos de pagamento que necessariamente eles não têm agência, mas agora a gente está vendo os bancos de verdade como C6 também sem agência, certo? Exatamente. Então um dos nossos diferenciais que a gente pode oferecer, por exemplo, é o que a gente está lançando este mês, que é o limite da conta. Ou seja, um limite de crédito disponível na conta. Esse é um dos serviços que somente um banco full consegue oferecer. Então essa é um pouco da nossa estratégia de oferecer todos os produtos para o cliente. O limite de crédito de conta é o vulgo cheque especial. Vulgo cheque especial. Você ficou nervoso, o vulgo cheque especial já tá nervoso. O limite da conta. O limite de conta é o cheque especial que uma conta, um arranjo de pagamentos não terá. Exatamente. Conta pra gente, Max, o que você tem de novidade do C6? Eu já falei aqui, já estraguei, fiz um spoiler aqui falando pra você de coisas inclusive que eu uso, que é o tag, que a gente chegou aqui em São Paulo usando o tag nos pedágios que a gente passou na rodovia. Mas tem mais, né? Quero que você conte pra gente todas as novidades aí, os diferenciais do C6, pra pessoa que tá lá já abrir a sua conta no C6 Bank. William, a nossa oferta começa partindo de uma oferta bancária gratuita. Então a conta corrente é grátis, o cartão de débito ou crédito é gratuito, você pode fazer transferências a quantidade que quiser, saques ilimitados na rede Banco 24 Horas. Então essa é a nossa oferta, vamos dizer, de entrada. Nossos diferenciais, você tem o C6 Tag que você falou, então não precisa mais pegar fila em pedágio, você passa na pista automática e o legal é que o débito do pedágio é feito diretamente na conta. Ou seja, não precisa colocar no cartão de crédito, qualquer um pode ter acesso a isso. O segundo diferencial, e esse é muito bacana, é o C6 Kick. Você consegue fazer uma transferência simplesmente pro número de celular. Como funciona? Ou seja, descomplicou. Você não precisa perguntar pro seu amigo qual a sua agência, sua conta, seu banco, seu CPF pra fazer uma transferência. Você pergunta qual é o seu número de celular e pelo app do C6 você coloca o número e ele transfere. E o legal disso, quem recebe não necessariamente precisa ter a conta no C6. Esse é um dos grandes diferenciais dessa oferta. Eu coloco os dados provavelmente no site do C6 e ele faz a transferência, um TED pra mim, do banco, da pessoa que tem o C6, pra mim. Exatamente. Você mesmo coloca e não tem aquele problema de errar, né? Você me passar um número e eu colocar errado. Eu vou descobrir, às vezes, no outro dia, porque o TED até às 17 horas, né? Exatamente. O legal é que você acompanha pelo app. Então quem mandou o dinheiro consegue acompanhar se a pessoa resgatou ou não. Então dá uma facilidade também da gestão do pagamento que é importante. Entendi, Max. Eu tenho certeza que muita gente não sabe como funciona o sistema bancário e como que vocês conseguem se sustentar sendo uma empresa, um banco digital gratuito. Toda a cultura que a gente tem dos bancões adorarem tarifas, taxas por todo lado, né? Explica pro pessoal que é bastante seguro sim e sustentável ter um banco digital gratuito. Acho que primeiramente, como você falou, a gente não tem agência. Então o que a gente tá construindo a oferta? Todo esse custo que a gente teria, a gente tá exatamente repassando em tarifa, em taxa, pro cliente. A gente tomou a decisão de não cobrar no básico da oferta. Mas se o cliente consome produtos, usa o nosso cartão, a gente gera receita. E é isso que vai fazer a gente se sustentar. Então acho que esse é o principal ponto. É você olhar onde, de fato, você cobra receita. Você falou de vocês ganharem no uso do cartão, o usuário não paga mais por isso. Exatamente. Então é aí que a gente começa a olhar. Então a gente vai desconstruindo as ofertas exatamente pra levar o melhor pro cliente. E o legal é que o cliente ajuda a gente a construir. Então todo o feedback que ele nos dá, a gente tenta ir melhorando e ajustando os nossos produtos e serviços. É irreversível esse movimento, porque os bancões já ganham dinheiro de você. O sistema é sustentável pelo dinheiro das pessoas que é emprestado, pelo spread bancário, né? Que é emprestado pra outras pessoas. Já ganha quando você paga no cartão. E eles vendiam o seu acesso ao banco por tarifas, né? Só de você usar o cartão de crédito, você tinha que pagar anuidade. Só de você ter conta no banco, você tinha que pagar pra abrir uma conta no banco. Acho que esse movimento não veio pra ficar, né? É um movimento sem volta. Isso aí volta. Os bancões que se adaptem. Eu sou correntista do C6 e uso o tag. Eu esqueci de ativar. Chegou pra mim, eu esqueci de ativar. Eu já estava na rodovia. Aí eu falei, bom, deixa eu entrar lá pra ativar. Chamei o pessoal no chat, o pessoal prestativo, respondeu direitinho. Eu falei, bom, não sei se já tá pronto, né? Vou testar. E não estava. Porque demora um tempinho, claro. Demora até quatro horas. Até quatro horas. Só que eu tava na rodovia. Não façam isso, tá? Não repetam isso. Não abriu mesmo a cancela, aí a pessoa liberou pra eu passar, né? E pra minha surpresa, depois que ativou o tag, veio um deputado antigo, né? Dei tudo certinho. Exatamente. Pela placa do carro a gente consegue fazer, a rodovia faz esse método. Pede pro pessoal esperar as quatro horas. Não custa nada. Muito importante. Espera as quatro horas. Quando receber, ative e aí pode usar. Pois é. Não deixa pra lembrar do negócio não precisar não, gente. Inclusive de dinheiro, né? O que nos toca aqui, que é educação financeira, né? Não planeja e deixa, agora eu tô precisando de dinheiro. Aí você vai pagar mais juros, né? Mas outra experiência do C6, ó. Eu nunca tinha visto isso também. Primeira vez que eu vi, é customizar o nome no cartão. Ah, ouvi na internet, o pessoal coloca Batman e Robin. Eu falei, não, eu vou colocar bom demais da conta. Aí veio bom de conta, porque não cabe tudo, né? E o carteiro tava me chamando bom de conta na minha casa. Tá bem que não tá meu amor. My love. Imagina, my love. Banco tradicional, o banco é uma instituição por ser séria e regulada, acaba sendo meio cisuda, né? Tem uma relação com um banco muito distante, que são instituições enormes, opressoras, cobradoras de taxa. Não, o C6 tá vindo pra mostrar uma cara mais amigável, né? Já que ele está sendo construído do zero, tem mais cara de pessoas. E a gente vê isso aqui nos valores de vocês aqui pelos corredores da empresa. Faz sentido? É, o que a gente fez foi exatamente esse diferencial de você poder escolher a cor do nosso cartão. Então você tem a cor azul, a cor vermelho, a cor prata, a cor champanhe. E pro cartão Carbon, que é a nossa variante black, você tem a cor preta também. Então o cliente já escolhe a cor e ele pode customizar com o apelido dele e com o nome que ele gosta de ser chamado no cartão. Isso tá fazendo muito sucesso. É, eu acho muito legal. Você falou de saque na rede 24 horas, não tem taxa. Isso, não tem taxa. É muito diferencial. Você pode sacar quantas vezes quiser e não tem tarifa. Muito legal. Então só os bancos conseguem, de fato, absorver esse custo e deixar você sacar sem pagar taxa. É, a gente tomou essa decisão exatamente de não cobrar tarifa pra dar acesso a toda a população ao serviço básico de banco. Entrar dinheiro, tirar dinheiro, seja por saque ou por transferência bancária. TEDs são ilimitados aqui também. TEDs ilimitados. Muito legal. Max, conta pra gente então quais são os cartões oferecidos pelo C6 e quais as diferenças, né? O que eu preciso ter pra fazer um upgrade no cartão e o que eu ganho com isso fazendo esse upgrade. Perfeito. O nosso cartão é esse aqui, ó. Ele vem junto se você escolher a tag e o nosso cartão do C6. Esse cartão aqui que você pode escolher a cor. Esse aqui é o vermelho, ó. Tá vendo aqui? Ele é o vermelhinho. Você pode então escolher a cor e customizar o nomezinho dele aqui atrás, o nome que você quer ter nele, né? Importante. Esse cartão aqui. Ele é 100% gratuito, tá? Certo. Então o nosso cartão é tradicional, 100% gratuito e você não paga tarifa nenhuma. Débito, crédito... Débito e crédito. Crédito, obviamente, é dada a aprovação nossa, né? Certo. Ele vem pra mim e depois eu habilito a função crédito? Na hora que você abre a sua conta, a gente informa se tem crédito ou não. E a partir do momento que você recebe, você já vai decidir. Entendi. Mas ele pode chegar pra mim só débito. E eu posso lá na frente verificar... Ter crédito. Ter crédito. Exatamente. Quanto mais movimenta a conta, mais a gente vai conhecendo o nosso cliente e aí, obviamente, pode liberar crédito lá na frente. Certo. E atualmente o meu tag vem separado. São fases diferentes, né? Isso. Você abriu na época do Beta, né? Isso. Agora, hoje, se você escolheu, você recebe os dois juntos. Então, no momento que eu tô abrindo a conta, eu já tenho a opção de falar, olha, eu quero o tag também. Exatamente. A oferta é na hora. Legal, legal. Você recebe junto. Nunca otimiza se mandar pra todo mundo. Tem gente que nem carro tem, né? Você vai ficar mandando tag pro pessoal à toa, né? E a gente tem também o nosso cartão Carbon. É este aqui. É o nosso... Esse é o ostentação? Esse. E esse aqui é o nosso cartão Carbon. Ele é Mastercard Black, né? A variante Black que a gente tem. O legal dele é que você paga R$85 por mês como mensalidade. Te dá 2.5 pontos por dólar gasto. Então, no nosso programa Átomos de Fidelidade, que a gente tá exatamente no mês que vem lançando. E o legal é que com apenas 150 mil investidos no C6, você tem ele de forma isenta. Sem pagar a anuidade ou a mensalidade dele. Átomo. Isso. Programa Átomos. Átomo. C6. Carbon. C6 é o Carbon 6, né? Carbon 6. Isso, exatamente. É a molécula. Aperta, que eu fiz as minhas aulas de químicas e ia servir pra alguma coisa no mundo, cara. Não, daqui a pouco você conta a história da... Por que o Carbon, essa história toda. Mas eu queria saber o seguinte. Talvez no momento que você estiver assistindo esse vídeo, já esteja disponível o programa de fidelidade do C6, certo? Exatamente. Lançamos em outubro. Foi uma formação exclusiva? Exclusiva. Pode ser. Vai ser um programa de milhagem, certo? É, um programa... Então, no cartão, ganha-se os 2.5 pontos por dólar gastos. Vai ter um marketplace onde você consegue resgatar produtos, serviços, passagens das principais companhias aéreas, os principais programas de fidelidade. Então, o programa é completo e, obviamente, cheio de diferenciais que a gente vai lançando ao longo do tempo. Max, e também dá acesso à sala VIP de aeroporto, certo? Exatamente. Você tem direito a 4 acessos nas salas VIP de qualquer aeroporto por ano. Certo. Max, conta pra gente por que o C6 tem a ver com o Carbon Carbon. Eu sei que tem a ver, mas o que isso tem a ver com o banco? Perfeito. C de carbono e o 6 é o número atômico do carbono. Então, a gente escolheu o C6 como marca porque o carbono é uma das essências da vida. Ou seja, ele consegue se conectar e se transformar e, como o C6 é da sua vida, a gente quer exatamente passar essa mensagem. É legal. O que o C6 tem disponível para fazer o nosso din-din render? Ah, que é muito bom. O seguinte, a gente tem os nossos CDBs disponíveis a partir de 100% do CDI com liquidez diária até 118% do CDI para quem investe em 3 anos. Para qualquer valor? A partir de 100 reais. Então, bem baixinho. 100 reais em 3 anos já dá cento e tantos por cento do CDI. 118% do CDI e liquidez diária 100%. E o legal são as novidades que a gente vai lançar ao longo do tempo. Então, em breve, a gente terá uma prateleira de investimentos muito maior. Então, aguardem e já já teremos. São nesses investimentos que a pessoa tem que aportar o dinheiro, 150 mil, para ter a anuidade free no carbon, certo? Isso. E 150 mil investido em qualquer CDB nosso isenta a anuidade do carbon. Muito legal. Tem fundo garantidor de crédito, certo? É diferente você colocar o dinheiro numa conta de pagamentos, tá, gente? Porque hoje está tudo misturado. O pessoal não tem muita ideia dessas coisas. E as pessoas perguntam muito, né? Por se tratar de um banco de verdade, tem garantido o FGC até 250 mil, certo? Exatamente. Fechado, meu amigo. Agora, para quem quer abrir a conta, eu fiquei sabendo que tem novidade também, porque agora tem um chat. Como assim abrir conta por chat? Explica-nos. Acho que uma dor que o cliente tinha era o processo de abertura de conta não ser tão fluido. E aí, o que a gente se inspirou? Se inspirou num chat. Então, a gente já na largada da abertura de conta, a gente conversa com o nosso cliente exatamente para colher as informações e o processo é super rápido. Você abre a conta em três minutos, tá? Três minutos? Exatamente. Nossa, e olha que abrir conta em um banco tradicional leva mais tempo, porque o rigor é maior por parte do órgão regulador com você. Três minutos é sensacional. É rapidinho. Abra sua conta com a gente. Abra a conta no C6. Bom, Max, muito obrigado por ter me recebido aqui. Obrigado a você. Agradeço a todo mundo que viu esse vídeo. Muito legal. Espero que você tenha gostado do C6 também, que você abra sua conta. Conta pra gente aqui nos comentários se você já for correntista do C6 ou se você abrir lá. Conta a experiência que eu tenho certeza que o pessoal aqui do C6 e a gente também vai adorar saber o que está acontecendo, o que você está passando, o que você gostou e o que você não gostou. Conta pra gente aqui nos comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, liga o sininho, manda lá pro seu amigo que está querendo abrir a conta digital ou que já tem conta de um bancão que não aguenta mais pagar taxa. Tá bom? Obrigado. Valeu, gente. Grande abraço pra você. Cuide bem do seu dinheiro. Tchau. Abra sua conta com a gente. É bom demais dar conta. Sensacional. Foi isso? That's it. Chefe aprovou? Tem que saber, né? Vai que eu falo besteira aqui.